e fala galera beleza bom também para mais um vídeo canal nesse vídeo pra vocês hoje mais um comparativo dessa vez aí novamente né o iphone 14 não é o iphone 15 versus aí sim o iphone 14 né será que você tem um iphone 14 vale fazer o iphone 15 ou será que não a gente vai estar comparando esses dois pares aqui é um comparativo técnico né a gente pega todas as fichas técnicas a gente preenche tudo e fazer essa comparação pra vocês eu pego aqui as partes sim mais importantes né faça uma separação específica a gente vai vai debatendo no decorrer do vídeo essas partes beleza então bora aqui iniciar como que colocar lá de na tela travar ele e iniciar o nosso comparativo aqui na parte 1 do vídeo foco na base técnica eu começo aqui falando de rede ambos aparelhos têm suporte à rede 5g processador a gente tem um processo de 3.23 gbh hexa core no iphone 14 um processador de 3.46 gbh hexa core no iphone 15 versão do sistema que é o ios ambos estão atualmente rodando o ios 17 armazenamento interno peguei as versões mais modestas podemos dizer dos aparelhos né com 128 gb de memória interna é falando de tela a gente tem um painel 6.1 polegadas full hd plus no iphone 14 um painel de 6.1 polegadas quad hd no iphone 15 é filmagem ambos aparecem suporte a 4k a 60 fps e aqui na parte 1 do vídeo temos 6 pontos para o iphone 14 e 6.7 para o iphone 15 então que na parte 1 por enquanto aí temos vitória do iphone 15 agora que na parte 2 a gente vai falar de outras características eu começo aí pela proteção de tela no iphone 14 a gente tem gorilla glass padrão e aqui no iphone 15 a gente tem o cheiro ceramic shield né a proteção pouco mais reforçada da da apple em parceria com a com a gorilla glass né é terá formar uma parceria e fizeram esse vidro um pouco mais resistente que o gorilla glass padrão né então a gente tem uma ligeira vantagem falando aqui de câmera frontal sensor de 12 megapixels com abertura de f1.9 para ambos aparelhos nem a câmera frontal ali com a qualidade vai ser praticamente semelhante sensor a princípio é permanece o mesmo com uma taxa de abertura também praticamente a mesma coisa né é falando de câmera traseira são dois sensores no iphone 14 ambos de 12 megapixels abertura de f1.5 e 2.4 para o outro sensor já no iphone 15 dois sensores novamente porém o que a gente falta aqui de quarenta e de 12 megapixels para 48 megapixels no sensor principal mais um auxiliar de 12 megapixels abertura que fiquem 1.6 ea outra 2.4 tela a gente chama tela o led de o led fogo d plus de 1170 por 2532 de 60 hertz e 460 ppi né e já que no iphone 15 então até o led também de 1179 por 2556 a 60 hertz com 461 ppi olhando aqui praticamente a mesma coisa né o que vai realmente diferenciar essas telas é a questão que no iphone 15 é uma tela 2k praticamente a tela quad hd né então a gente dessa pequena diferença aí é agora falando de bateria a gente tem 3289 miliamperes de 18 watts que no iphone 14 a bateria de 3877 miliamperes com carregamento de 20 watts aqui no iphone 15 é uma um ligeiro upgrade de bateria praticamente ele mais 600 miliamperes que foi que colocar na bateria do iphone 15 e dá uma vontade no geral bem melhor né em relação sim o iphone 14 a gente já sabe que tem uma bateria com rendimento energético bom mas essa crescimento de miliamperes vai ter um rendimento ainda melhor e o carregamento aqui né subiu dois vasos de velocidade também vai influenciar no tempo de carga beleza então partindo aqui para a questão de micro sd essa essa lista ela é puxada do android também com sd a gente não vai encontrar nos iphone chip ambos são dual chip é tela tela não tv não vamos ter tv nesses dois aparelhos nunca teve nunca vai ter e nunca terá então é isso então aqui na parte 2 a gente tem 8.2 para o iphone 14 e 8.7 para o iphone 15 e aqui em cima a gente destaca a altura largura e espessura dos aparelhos a altura 146.7 no iphone 14 147.6 no iphone 15 espessura 7.8 para os dois e largura 71.5 para o iphone 14 e 31.6 para o iphone 15 beleza bom a ficha técnica que a gente pega para montar o vídeo é do site Kimoju beleza o site é muito completo lá você encontra a ficha técnica de qualquer aparelho independente do ano ele foi lançado ou da marca beleza então se vocês reparar alguma coisa que está errada é só reportar nos comentários para mim beleza então vamos aqui na parte 3 do vídeo falar do poder de processamento o chipset aqui do iphone 14 é o apple a 15 bionic praticamente é o mesmo chipset do iphone 13 né e foi herdado a iphone 14 e agora finalmente no iphone 15 a gente soltou para o apple a 16 bionic né para muita gente sei que vai ser considerado inovação até certo ponto é porque a gente passa a ter um chip novo entre aspas no iphone 15 porém que esse chip novo foi herdado do 14 pro max então é novo e não é né então assim foi apenas um upgrade para a linha base mas esse chipset já tinha na desde a versão 14 e falando de cpu a gente tem dois núcleos de 3.23 gigahertz firestore mais quatro núcleos de 1.8 gigahertz ice store já que no cpu do iphone 15 são dois núcleos de 3.46 gigahertz everest mais quatro núcleos de 2 0,2 gigahertz são tudo a gpu aqui do iphone 14 é apple gpu 5 core e aqui no iphone 15 é apple gpu 5 core também ambos aí possuem 6 giga de memória ram é para isso só de pancista certinho então aí a gente tem quatro pontos para o iphone 14 e 4.6 para o iphone 15 aqui na parte poder de processamento agora a gente vai na parte 4 do vídeo falar dos preços para lá atualmente o iphone 15 a gente consegue encontrar o aparelho aqui sendo vendido aí no brasil por cerca de quatro mil nós temos setenta e seis reais online já o iphone 15 por ser lançamento a gente não encontra para ele com tanta facilidade né até por enquanto eu chegar oficialmente a ser vendido no brasil mas a média de preços a se esperar desse aparelho é cerca de seis mil reais em diante né depois vai cair e chega na casa dos cinco mil então na parte dos preços a gente tem que vantagem para o iphone 14 então dois pontos pra ele e o iphone 15 leva um ponto agora a gente vai na parte 5 do vídeo né é só umas pontuações e dizer pra você e qual foi o aparelho vencedor bora lá a gente tem que seis pontos mais dois a seis pontos mais oito ponto dois mais dois mais mais quatro mais dois mais um ponto zero totalizando em 20.2 para o iphone 14 temos aí 6.7 mais oito ponto seis mais quatro ponto seis mais um ponto zero totalizando em 21 pontos aqui para o iphone 15 né faltou ter aqui a pontuação completa do iphone 15 mas a gente voltar aqui ó na parte 2 elevou 8.7 então 6.7 mais 8.7 mais 4.6 mais 1.0 totalizando em 21 pontos então ele foi o aparelho vencedor do nosso comparativo mas tem certas coisas que a gente vai destacar pra vocês aqui né e a primeira delas é em relação às novidades e do iphone 15 a principal novidade é que os aparelhos ao acabamento da lateral dos aparelhos vai ser titânio é outra novidade é a saída tipo ser né é uma série tipo c 2.0 que tem uma velocidade um pouco inferior ao que a gente tem no nos androides mais potentes né que são normalmente 3.0 vai haver uma limitação em que estudo de cabos que esses aparelhos vão suportar né quando já é uma coisa antiga que a gente conhece da época nem mais vale ressaltar isso vai acontecer também não vai ser qualquer cabo que vai pegar dependendo da marca já tem um cabo de tal marca que pega no android vou testar no iphone não provavelmente não vai acontecer beleza galera então é isso aí espero que você se gostar de comparativo qualquer coisa deixe pra gente nos comentários se você quiser um comparativo aí é só comentar pra gente também que a gente vai trazer beleza é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo fique com deus e até o próximo foi